Por que que ainda eu rimo? Por que ainda sou referência? Por que que ao invés de alívio eu temo aquele lá na presidência? Por que dizem que somos iguais? Se o tempo e minha experiência provoque o que nos difere, são 80 tiros de advertência Por que que o amor ainda existe? Se nem ele afasta o perigo E o rap por que tá tão branco? Foi pintado o The Baby, te ligo Por que que chorar não consigo? Por que que chorar não consigo? Por que esse meu medo de errar tem me tornado o pior inimigo? Por que que o tempo não para? Por que que a sorte não chega? Por que o opressor é o mesmo que diz na internet que ama sua nega? Por que que Jesus nunca volta? Pelé, por que cê não solta o EP? Por que que cê tá de matouco? Alguns tão dizendo que é R.I.A.P. Por que nunca andei de avião, fi? Jamais eu fui aviãozinho Por que nas muvucas me calo e só me divirto falando sozinho Por que num cachapo de erva? Por que num cachapo de serva? Por que que atrás dessa cara de mal tenho sempre um sorriso reserva? Por que num cachapo de erva? E por que num cachapo de serva? Por que que atrás dessa cara de mal tenho sempre um sorriso reserva? Em tudo tem porquê nesse mundão Tem que a mente até num ir de Deus Cada linha aqui é uma questão Meu porquês e esses são os meus Tudo tem porquê nesse mundão Tem que a mente até num ir de Deus Cada linha aqui é uma questão Meu porquês e esses são os meus Tudo tem porquê nesse mundão Tem que a mente até num ir de Deus Cada linha aqui é uma questão Meu porquês e esses são os meus Por que que nunca fui pro crime? Por que não escolhi ser um tira? Por que o abraço da verdade vem sempre juntou com o beijo da mentira? Por que MC é um humorista? Por que ainda sem casa própria? Por que querer ser diferente no mundo onde quase tudo é uma cópia? Por que o beat é pique de colher? Por que copiei o refrão? Por que tô fazendo outro rap pra nunca ter quase visualização? E por que vi os tanto importa? Por que que as mensagens tão mortas? Por que que quem nunca semeia é sempre o primeiro a colher da minha horta? Por que cheguei aos 37? Por que passei dos 27? Por que tive a ideia de vir a papai logo que completei 17? Por que que eu fiz esse rap com perguntas que sei a resposta? Por que que na história não tem nenhum branco que teve marcado suas costas? Por que será que sou assim? Com tanta pergunta retórica Por que a incerteza de um futuro bom pra um negro sempre foi histórica? Perguntei eu por que ainda rimo Na verdade ainda rimo porque No casamento do rap é esperança Eu tava lá e peguei o buquê, viu? Tudo tem porquê nesse mundão Tem que a mente atende um líder de Deus Cada linha aqui é uma questão Meu porquês e esses são os meus Tudo tem porquê nesse mundão Tem que a mente atende um líder de Deus Cada linha aqui é uma questão Meu porquês e esses são os meus Tchau 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 Tchau